Lei 9626 de 96 Lei das interceptações telefônicas de informática e telemática A primeira observação aqui é um erro que muitas pessoas cometem e achar que essa lei só trata de interceptações telefônicas um grande erro, essa lei também trata das interceptações de telemática e informática ou seja, telemática, whatsapp, facetime, sms e tudo mais informática, quando você tem que mexer em um computador, e-mails, redes sociais, facebook, whatsapp, orkut no orkut não tem mais né pessoal, eu acho que quem está me assistindo aí talvez nem lembre do orkut ICQ né, ICQ era sensacional mas vamos lá essa lei abrange interceptações de celulares, de telefones, de whatsapp, de e-mails, de redes sociais e tudo mais ela não abrange gente, preste atenção quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo de dados que na verdade, o que que é isso? é quando é requerido o histórico das ligações, para quem você ligou e tudo mais isso é quebra de sigilo telefônico, não está abrangido por essa lei gravações clandestinas, ou seja, eu estou conversando contigo e eu gravo a nossa conversa lembra do caso Delcídio do Amaral? provas legais, o STF diz que aquelas provas são legítimas e gravação ambiental, vamos supor, aquelas gravações que a gente vê muito nos jornais onde utilizam para descobrir autores de crimes né portarias de prédios, postos de gasolina, shop centers, banco e tudo mais olha só, essa lei, essa interceptação telefônica, só pode ser decretada em crimes apenados com reclusão, também só quem pode decretar interceptação telefônica são os juízes de competência criminal a outra questão, para ele decretar a interceptação tem que ter indícios razoáveis do cometimento do crime e que não possa haver outros meios de buscar provas para incriminar aquele acusado essa interceptação telefônica, telemática ou informática pode ser requerida pelo delegado de polícia ao juiz pelo ministério público ao juiz e, olha só, isso aqui alguns deram isso tem peste de inconstitucionalidade, mas o STF falou que está tudo bem o juiz pode decretar de ofício olha só, pode pesquisar aí que vocês vão verificar isso agora, e excepcionalmente, o juiz pode até decretar via requerimento verbal um delegado de polícia, um promotor pode chegar lá no gabinete falar com ele, ele vai e despacha verbalmente pode ser requerido também mas a decretação só fundamentada e escrita a interceptação, gente, pela lei, está dizendo que não poderá exceder 15 dias mas, olha só, já teve casos no STF e no STJ da interceptação telefônica demorar 2 anos e o STF dizer que aquilo ali era o STJ, o STF dizer que aquilo ali era condicional como teve casos também que demorou 2 anos e o STJ disse que era inconstitucional o STF, por quê? porque quando eles declararam que aquelas provas eram válidas por aquele tempo todo é porque efetivamente era um número muito grande de acusados e tudo mais no outro caso, eles estavam processando, indiciando apenas uma pessoa e já demorava mais de 2 anos, um ano e meio, 2 anos a interceptação o STJ foi lá e anulou aquelas provas todinhas e o STF assinou embaixo não precisa, olha só, para a interceptação telefônica não precisa transcrever tudo só as partes mais importantes, aquelas partes onde tem as especificações criminais onde verificam a prática dos crimes não precisa de perito para transcrever ah não, só pode ser transcrito por perito não, também não precisa e só pode ser decretada por juiz de competência criminal ah, um juiz do trabalho pode decretar a interceptação telefônica? não ele não tem competência criminal ah, um juiz eleitoral pode? pode, porque lá no código eleitoral tem crimes eleitorais um juiz da justiça militar pode? pode, porque lá tem o código penal militar então só aqueles juízes que tem competência criminal vamos lá cada prorrogação, olha só, em 15, 15 dias olha que sutileza, olha aí a brecha do advogado e como o advogado trabalha cada prorrogação de 15, 15 dias tem que ser decretada, tem que ser decretada pelo juiz e por decisão fundamentada o que que acontece? vamos supor nessa interceptação de dois anos em 15, 15 dias, lógico que ele pode até colocar de 6 em 6 meses ele teria que fundamentar a prorrogação das interceptações se em algum desses períodos ele não decidiu e não fundamentou ou seja, todo aquele período vai ser declarado ilegal ou seja, aquelas provas são ilegítimas e vão ser extirpadas, vamos colocar assim anuladas, invalidadas pelo poder judiciário e aí vão ser ali vários crimes, várias provas robustas por um erro meramente formal não é verdade? as gravações também, lá, essa lei ela tem 12 artigos, se não me engano essa lei também, eu acho que o artigo 8º ou 9º ela coloca um incidente de inutilização aquelas gravações que não tem nada a ver com o processo com os crimes, elas podem ser inutilizadas por decisão fundamentada do juiz e aí são cremadas, são quebradas e tudo mais agora essa lei, ela tipifica um crime que é o crime de interceptação clandestina olha só o que aconteceu eu vou colocar depois, repetir esse caso lá nos nossos precedentes jurisprudenciais o cara percebeu que estava sendo traído ele contatou um detetive particular e fez a interceptação clandestina da sua mulher para provar de que ela estava traindo ele com a prova dessa traição ele pegou e entrou com uma ação indenizatória com o divórcio e com uma ação indenizatória o juiz de família julgou improcedente a ação pediu para desentranhar as cópias de todo aquele processo e remeter para o Ministério Público denunciar ele por interceptação telefônica clandestina vamos lá, esse é o único crime que essa lei tipifica e ela, a pena dela é de reclusão de 2 a 4 anos e multa vamos para as nossas premissas jurisprudenciais eu fiquei tentado em começar por elas até porque tem um caso aqui de direitos humanos e aí eu fiquei tentado vou começar? não, vou começar vou começar por eles? não vou começar do início e aí estamos aqui no final na última etapa dessa nossa lei de interceptações telefônicas premissas jurisprudenciais 1. Gravar conversa não é crime e pode servir como prova para tudo ou seja, se estamos conversando e você grava a nossa conversa isso não é crime ok? gravação de conversa pode ser usada em qualquer processo trabalhista, cível, família, eleitoral porque gente, gravação de conversa não está abrangida por essa lei e você pode gravar as suas conversas está aí o caso do Cidio Amaral para provar isso para a gente foi condenado, fez delação e tudo mais 3. Gravação versus interceptação gente, qual a diferença? a gravação é feita por um dos interlocutores a interceptação é feita por terceiro 4. Quebra de sigilo de dados não é abrangido por essa lei e não precisa de decisão judicial olha aí não está nessa lei a quebra de sigilos de dados lembra que a gente estudou a lei rapaz, qual foi a lei que a gente estudou recentemente que fala sobre isso? lavagem de capitais se você verificar lá na lei de lavagem de capitais tem um artigo parecido com esse falando que o delegado e o promotor pode requerer aos órgãos a justiça eleitoral administradores de cartões de crédito telefone e tudo mais dados daquelas pessoas que estão sendo acusadas ali então sem decisão judicial eu até tenho ênfase a isso ou seja não precisa de decisão judicial não está abrangida aí pelo princípio da reserva legal certo? não há da reserva de jurisdição não precisa de decisão judicial para quebra de sigilos de dados mas para decretação de interceptação telefônica sim celular ou computador apreendido necessidade de autorização judicial para acessar dados olha como é que foi esse caso foi em Campos dos Goitacazes aqui no Rio de Janeiro dois rapazes estavam meio suspeitos a polícia militar abordou os dois e aí abordando os dois achou eles meio suspeitos foi perguntando foi perguntando de repente o celular toca de um deles e aí o policial militar fala para ele olha coloca no Viva Voz o cara colocou no Viva Voz e quem era? era a mãe dele e a mãe dele falava para ele o seguinte olha vem para cá porque a encomenda está pronta e era encomenda de crack cocaína maconha eram drogas e a mãe dele traficava drogas ali e tudo mais e com aquelas informações a polícia foi lá prendeu todo mundo e esse processo foi chegando foi até o STJ o STF acho que foi até o STJ foi o STJ e o STJ anulou toda essa prova por quê? porque para ouvir aquela 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 informação para pedir para Viva Voz e tudo mais eles deveriam ter autorização judicial então não não está abrangido aqui não pode e aí toda prova foi legítima e todo mundo foi solto olha aí uma brecha é questão formal e aí eu gostaria até da opinião de vocês sobre esse excesso de formalidade toda mas vocês vão entender no caso que eu vou falar dos direitos humanos como é importante essa questão de anular quando as provas são ilegais são ilegítimas são criadas de formas totalmente contra o que está na lei e na constituição certo? a mesma coisa aprender o celular aprender o computador para o policial para o ministério público começar a buscar aqueles dados no celular ou no computador precisa da autorização judicial aprendeu aquele material vai requer ao juiz uma autorização para entrar no computador para entrar no celular e verificar todas as mensagens fotos e tudo mais o esposo traído a gente já falou não vou repetir esse caso certo? ele foi denunciado e a ação dele foi julgada em procedente continuando serendipidade encontro fortuito de provas o que é isso? vamos supor o juiz decretou interceptação e a polícia está fazendo e no decorrer daquela interceptação descobre que ele está cometendo um outro crime conexo a esse é um crime apenado com reclusão também isso é serendipidade de primeiro grau se esse crime for apenado com detenção e não tiver relação com esse crime principal aqui ele é uma serendipidade de segundo grau vamos lá provas obtidas por interceptação telefônica pode ser utilizada em procedimentos administrativos ou em outros processos? sim podem isso foi a decisão do STF e foi declarado constitucional e foi declarado legais legítimas as provas obtidas lá na interceptação telefônica que agora utilizadas em um processo administrativo de exoneração era essa questão queriam pegar as provas do cometimento dos crimes lá no juízo criminal para utilizar no processo administrativo para exonerar o servidor CPI pode requerer interceptação telefônica? pode mas pelo juiz só o juiz pode declarar eles podem requerer ao juiz ou ao STF para que seja deferido ou decretada a interceptação só o juiz pode decretar a interceptação telefônica e agora vamos falar sobre o caso Escher e outros versus Brasil foi um caso da corte interamericana de direitos humanos e nesse caso foi o seguinte em 1999 um policial militar major da polícia militar do Paraná foi até uma juíza e pediu para ela grampear o telefone de líderes do MST daquela região ali do Paraná a juíza deferiu mandou grampear o telefone de todo mundo não fundamentou e nem notificou o Ministério Público e aí o que que aconteceu? e o policial militar também não tem competência de polícia judiciária ele não investiga nada dias seguintes eles fizeram isso por quase 50 dias a Secretaria de Segurança Pública fez uma edição de trechos das gravações visando criminalizar as condutas dizendo que eles queriam matar essa juíza e aí todos eles foram condenados ou seja acabaram ali com o movimento do MST naquela região os militantes foram condenados e foram presos por isso foi peticionado junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos um porque a juíza não observou a lei de interceptações telefônicas o policial era incompetente além de todas as outras situações a condenação daqueles militantes também era ilegítima eles foram indenizados por esse constrangimento e esse abalo que passaram e ainda mais o Brasil foi condenado por não ter responsabilizado nem o major da polícia militar e nem a juíza eles estão livres e vivendo tranquilos até hoje foi esse caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos caso Escher e outros versus Brasil eu teria um monte de coisa para falar sobre essa situação mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês nos comentários lembra que a gente falou daquela questão dos policiais que abordaram os dois meninos e pediram para colocar no Viva Voz e as provas foram anuladas que eu falei a sutileza e as vezes as situações como elas são como é preciso ter uma lei como é preciso respeitar a Constituição para que não ocorram esse tipo de situação aqui então a gente está vendo aqui a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenando o Brasil e o Brasil pagou essas indenizações ok gostaria muito de ouvir o comentário de vocês sobre essa lei sobre todos os casos aqui que nós passamos é é um prazer enorme eu estou me sentindo muito honrado de estar podendo fazer esses vídeos estar passando de uma maneira muito mais leve essas leis eu acho que é importante a gente saber e assim a Lava Jato se você colocar lavagem de capitais organização criminosa e lei de interceptações telefônicas pode colocar eu até tinha falado em outros vídeos 80% é lavagem de capitais e organização criminosa eu acho que os 20% ou 10% fica para essa lei de interceptações telemáticas telefônicas e informáticas espero de coração estar colaborando para você conhecer um pouquinho mais do nosso sistema normativo para que você possa se informar e não deixe de se inscrever em nosso canal compartilhar com seus amigos e continuar aqui conosco participando aqui dessa nossa empreitada aí vamos lá e vamos seguindo um grande abraço e até nosso próximo vídeo tchau tchau tchau